Preciso de uma paixinha Se não a vida não tem jeito Preciso de alguém que me aguenta Que entre, arrebenta e detona meu peito Que saiba me machucar Me faça chorar e me imponha respeito Mulher pra me dominar Não pode ser santa, tem que ter defeito É assim Eu quero encontrar alguém que seja decidida Igual a mim também Uma companheira, mulher verdadeira No risco e na dor Mas é Preciso ter o punho forte Brigar comigo, me jurar de morte Que sirva de espora Se eu pisar na bola Me mate de amor Preciso de muita dor Se não a vida não tem graça Eu gosto de moda, caipira Rodeio, catira, dinheiro e cachaça Se um dia eu encontrar alguém Que me queira bem Me aceite assim Vai ser a luz da minha vida Paixão preferida Da dona de mim É assim Eu quero encontrar alguém que seja decidida Igual a mim também Uma companheira, mulher verdadeira No risco e na dor Mas é Preciso ter o punho forte Brigar comigo, me jurar de morte Que sirva de espora Se eu pisar na bola Me mate de amor